não tava normal tava na décima subindo para a nona como portava quase subindo para a sétima permanecer mais uma temporada na oitava ainda foi que não foi que caiu para a nona de novo subindo e foi só subindo depois tá aqui o cara começou bem né marcou um a zero logo empatamos o jogo passa faltou um pato certinho para fazer finalização final e de novo 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 deiii tem que ser rápido e na hora certinho no meio dos dois zagueiros papo 1 o primeiro gol a zero a zero a 0 ele disse tão Porque o ataque estava crescendo grande. Sánchez. Ele está vindo para frente com algum perigo. Especial para aqui. É um save fácil para o guarda. Especial para o atalho. O refeiro teve um bom olhar para isso. Decidiu que é apenas um atalho depois do atalho. E agora o atalho! O golekeeper está na mão! É um macho. Um macho. Será um atalho. Acho que é. É mais fácil ainda para não é fazer gol. Poderia ser estranho se ele perde o atalho aqui. E ele pode fazer. Há uma pressão sobre ele. Agora ele vai para as áreas mais amplas. O que eles têm um atalho esperando. Para o próximo posto. Ele vai para o seu neto. Cateque! Que boa chance foi para ele. Por seus padrões. Essa é a glare da missão. Oh! Você tem que sentir saudável por ele. Olha ele lá. Ele está absolutamente distrautado. Isso pode ser um bom contra. Que mentira! Você está me zoando, mano. Na colher que eu estou 6.1 ali. Eu desanimei da vida. Que mentira, mano. Mantenha calma, Veditão. Nós estamos ganhando, pô. Queremos segurar a bola. É morte, hein? Um gol, né? 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 Ele está dando a posição aqui. Ele está no movimento todo o tempo. E faz muitas dessas intercessões. Isso pode levar a uma chance. É uma boa atalho em jogo. Um gol. Tem que ter antes, é rápido Ela é tranquila pra mim na corrida Mano, eu tô 6.0 velho, como assim, eu fiz a porra do gol, mano Deu gol contra o zagueiro, então é sacanagem, velho, sei que essa porra É isso, menino Vamos andar, vamos andar, querendo Vamos ganhar isso aqui, que susto, mano Eu não vi até agora, né, que fica o tema da tatuagem lá, tá ligado, pra não ir colocar no jogador A esquerda tem a tatuagem, né Que nome que você colocou no jogador? Boa jogada Boa jogada para o jogador aqui, jogando a vantagem Ok Bom dia Isso é um pedaço de jogador, dar o gol assim Caralho, eu não consigo acertar a merda do passe, velho É um pedaço de jogador Agora, o que o jogador vai fazer aqui? É um pedaço de jogador É um pedaço de jogador Não necessário de jogador Um pedaço de jogador para ele, ele tem que ser cuidado Bem, como jogador, você pode evitar jogador Eu sei isso de experiência Então, eu acho que ele tem que ir Sanchez! Isso é ótimo trabalho pelo jogador Estou adiantado, velho Estou tentando chegar em trás, apenas um pouco para o Igli, então Ele poderia manter o defensor de Yajinno e ainda conseguir manter o jogador Marcar a saída de bola dele para ele ficar perdido Opa, velho Que parça essa bola Será que é o boot que está chutando Opa, velho Nossa senhora, velho Agora, eles têm uma chance nesta parte da pista Matos Carrera A bola Olha o goleiro Está colocando mais alegria no jogo Estão acusando a torcida Olha o que é isso. Nossa, a intiguidade tem de acertar a merda do parque, tem uma velocidade ali pra poder fazer o terceiro segundo. Caralho velho, mano, eu tô do lado do cara, o cara não consegue acertar o passe, velho. É uma boa posição, eles trabalham com esse ataque bem, estão em uma posição bem perigosa agora. O cara não consegue acertar o passe, velho. Ele me dá uma bola dessa de bobeira, eu vou lá e faço um segundo, garanta vitória pra nós, mano, mas tá difícil. Toca, maldito! O cara tá jogando sozinho, atacante no time, atacante e goleiro. Qual que é a dele? Não é agora, hein? Caralho! Caralho! Ainda deu uma, filho. Apenas aqui eu tô indo em viagem, maluco. Vamos lá, tchau, vamos lá, tchau. Aqui na curtida aqui, senhor. Eu nem acertei nada pra comemorar e eu peguei sozinho. Aqui, senhor, acredito, milagre, caralho. Olha o cara aí. Tá ficando tão anteleiro, ele não gosta de fazer mais gol, não. Olha o goleiro dele, velho. O goleiro dele tá meio pra zoeira agora. Não, o que é? Tranquilidade, só pra ganhar um ventinho, entendeu? Sai de novo, goleiro, porque eu quero fazer outro. Sai, velho lá. Caralho, eu fiz três gols hoje, tem que valer. Eu já fiz três, já fiz dois, eu sei que eu fiz dois últimos ali. Eu não lembro mais se eu fiz o primeiro, mas tá valendo. Os afeminados, o cara ficou forte, tem que valer três pontos pra nós, mano. Aê, valeu três pontos pra nós, garantiu, ó. Very good. Desesperou isso, não é, que eu fiz o segundo, né, né. Esse jogo tava ganhando cegado, falei, não, vou cair essa treta aqui, que não dá não, mano. Ah, e é isso aí. É isso aí.